Parabéns pela eleição Teu irmão mandou um pra mim aqui, viu? Teu irmão foi um deles, ele mandou mensagens aqui pra mim, foi muito legal, viu? Olha, muito, muito legal Tá bom, e vamos juntos, viu? Vamos juntos Eu vou dar uma coletiva de imprensa agora aqui e já vou falar de você, viu? E olha, peraí que tem uma pessoa que te adora Tá bom, não, vou falar sim E tem uma pessoa que te adora, que tá aqui do lado Que é a Joyce Hasselman, essa guerreira Peraí que ela vai te dar um beijo, peraí, peraí Ei, 01, tudo bem? Parabéns, viu? Parabéns Lindo, lindo, lindo pro Brasil, lindo pra São Paulo, viu? Deus te abençoe, e vamos que vamos Beijão, beijão, tchau, tchau